O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que considera necessário um cessar-fogo na Síria antes de botar em prática a proposta da Liga Árabe de mobilizar uma força conjunta das Nações Unidas e dos países árabes na região. Estamos estudando esta iniciativa e esperamos que nossos amigos dos Estados Árabes possam esclarecer alguns pontos. Sinto que devemos usar esta chance, por menor que seja, para este diálogo. Agora a bola está do lado da oposição. Mas a oposição síria não pretende iniciar qualquer negociação enquanto o presidente Bashar al-Assad estiver no poder.